Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos com essa peça aqui. Era uma escrivaninha velha e antiga que estava jogada aqui. E nós vamos tentar reformar ela para fazer uma mesinha de computador que nós estamos precisando lá. E acho que vai dar certo. Vamos reformar ela e trocar esse tampo aqui para um tampo de madeira. Vamos ver o que vai dar. E estamos aqui com a gigante da Bosch, que é a 185 Li. Ela é maravilhosa, o que a gente precisa furar aqui, vai furar e desparafusar também. Bom, já tirei os parafusos do pé, está solto aqui. Então essa parte aqui nós vamos descartar. Vamos mexer nisso aqui e repor a tampa dele. E a parafusadeira foi ótimo. Bom, aqui está a peça já desmontada, tem a parte de cima. E nós vamos lixar, pegar a lixadeira. Para tirar essa tinta daqui. Depois a gente pinta ela de preto, vai ficar bonito. Pegamos essas duas tábuas de madeira maciça, madeira natural. Vamos usar a serra aqui, da Bosch, GTS 254. Aqui é uma madeira, que bonita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E esse é o resultado final da nossa mesa de metalo 1. Olha como ficou aqui os pés pintados, faltou pintar esses dois, mas como o chão é cinza também não teve um grande contraste, porque é um cimento queimado no chão. E olha o desenho dessa madeira, que lindo que ficou, a Mank teve os desenhos originais da mesa, né? Madeira maciça, foi usada uma madeira pinos, tá? Aí a gente passamos a carnaúba, a cera, aqui por cima e ela ficou assim, ó. Ficou bem bonita para escritório, medida de 60 por 1,60m. E o que vocês acharam? Comenta aí, deixa aí na descrição o que vocês acharam dessa mesa. Aqui ficou aparente, né? Os parafusos, ó, a parte de cima dos parafusos, mas também dá para fazer embutido.